Uma das coisas que mais nos chamam atenção em Vermeio em Gold é, sem sombra de dúvidas, o passado da Vermeio à nossa querida diabinha. Desde o começo da obra, nós vemos alguns flashes de memória da Vermeio, como por exemplo, com ela criança, com ela no meio de destroços, uma cidade em ruínas, tudo pegando fogo e, aparentemente, talvez uma humana. E por causa disso, todos queremos saber mais sobre o passado da nossa diabinha favorita. Afinal, se ela já é uma das melhores UFOs da temporada agora, sem fazer nenhum esforço, como ela foi no passado? Ou como talvez ela se tornou um demônio? Pois bem, o mangá de Vermeio em Gold nos respondeu algumas dessas perguntas e hoje eu vim contar isso para vocês. Conheça o passado revelado e muito triste da Vermeio. E se você quiser saber mais sobre isso, sei lá, eu vou te falar isso agora. E é claro que eu preciso te avisar que esse vídeo tem spoilers da novel, do mangá, quer dizer, do mangá, hein? Então tome cuidado para não ser spoilado. Já no começo da obra, tanto no mangá quanto no anime, nós vemos alguns flashes de memórias, alguns flashes do passado sobre a Vermeio, onde nós vemos ela em ruínas, ela em destroços, ela criança chorando pequenininha, como se estivesse em defesa no meio de uma guerra, no meio de um caos. Tanto que, se eu não me engano, na introdução do anime mostra um pouquinho disso, se eu não estou enganado, tem uns dois quadros, uns dois frames, onde mostra a Vermeio criança chorando no meio dessa destruição em volta dela. Que provavelmente está aparecendo aí na tela agora, e é muito interessante esse passado dela, interessante e muito triste para te falar a verdade. Mas logo, no mangá, acabou esses flashes de memória, essas revelações pequenininhas que aparecem aqui e ali. No mangá, ali pelo capítulo 16, 17, 18 mais ou menos, nos começa a ser altamente revelado realmente o passado da Vermeio. No caso mais, esse passado com ela criança, agora como ela nasceu, como ela veio ao mundo, nós não sabemos ainda. Mas, ela criancinha, como aconteceu as coisas, como que aconteceu essa destruição que aparece na introdução e tudo mais, já nos foi revelado. E é uma coisa, olha, um tanto quanto explicativa sobre alguns traumas que a Vermeio possui, até mesmo hoje em dia. E tudo isso começou durante alguns exames que o Alto e os outros estavam fazendo para a escola. Onde, se eu não me engano, eram os exames para entrar no círculo bronze de magia e tudo mais. Sabe, essas famosas formalidades de, ah, eu sou bronze, prata, ouro, platinos, caramba, quatro, sabe? Ninguém liga tanto, mas tem que ter na obra. E aí, durante esse exame, o Alto é atacado por um inimigo muito poderoso. E esse inimigo, é claro, faz parte do grupo principal de vilões que a série nos mostra até agora. Os vilões que estavam envolvidos com o professor criminoso Salafrário e os poderes demoníacos sendo usados por humanos e tudo mais. E, inclusive, esse inimigo é chamado de Comandante Celestial Lolite. Ou Comandante Celestial Iolite. Depende, eu realmente não sei se é Lolite ou Iolite, mas o importante é que nós temos o nome dele. Eu vou chamar ele de Iolite nesse caso, ok? Porque Lolite é meio histórico, né? O cara é lolicou um pouco, por acaso. E esse Iolite seria a pessoa mais jovem do mundo a chegar no quadrado de platina, que é a classificação mais alta de magos superpoderosos e tudo mais. Então, você já vê que esse cara é realmente bolado como um inimigo. Então, ele foi lá e atacou o Alto e a Vermeio. Porém, meus amigos, não foi apenas isso. Ele aniquilou eles nessa parte da história. Não foi só uma surra. Meus amigos, o cara humilhou geral, botou no bolso e depois foi embora. O cara é simplesmente uma lenda. E durante essa luta, uma coisa bem legal é que nós vemos o quanto que o Alto está crescendo em um ritmo assustador, meus amigos. Porque, pensem, o inimigo dele era simplesmente um dos magos mais poderosos de todo o mundo. E o Alto, com a sua magia cor de prata, né? Uma magia um tanto quanto diferente, sem usar a magia dourada da Vermeio, deu grandes danos nas invocações desse mago. O Alto realmente conseguiu surpreender esse mago e lutar contra ele, mesmo que tenha sido um pouquinho. E isso é algo simplesmente incrível. Ele está crescendo realmente em um ritmo muito rápido. Claro, ele ainda é um fracote, mas o bicho está potente. O Yoliti era simplesmente muito poderoso, meus amigos. Mesmo que o Alto estivesse realmente dando um trabalhinho para ele e a Vermeio assumisse sua forma demoníaca, ele ainda era forte o bastante para derrubar os dois facilmente. E assim ele fez. Ele derrotou os dois e deixou eles no chão rapidamente. Porém, uma coisa muito interessante aqui é que o Yoliti viu alguma coisa no Alto. Eu não sei se foi potencial, se foi talento, se foi força de vontade ou o que foi. Mas o Yoliti viu sim alguma coisa no Alto. E por causa disso, ele deixou a Vermeio ir. Sim, meus amigos. Ele não capturou a Vermeio e levou com ele. Ele liberou a Vermeio, selando ela em um sono profundo. Deixando ela ficar ao lado do Alto. Pelo menos, por enquanto, para o bem do Alto. Então, agora, o que ele viu no Alto? Isso ainda é um mistério, mas eu espero que seja alguma coisa épica mais para frente na obra. E foi depois dessa derrota avassaladora que o Alto sofreu nas mãos do Yoliti, que ele conheceu ela em seus sonhos. A maga que selou a Vermeio naquele Grimório. Durante seus sonhos, enquanto ele estava desmaiado, o Alto encontrou ela, meus amigos. A maga do início. E a maga que selou a Vermeio há muito tempo atrás. E lá, ela faz uma pergunta para o Alto. Ela pergunta o que ele acha da Vermeio. E que agora, ele tem dois caminhos à sua frente para escolher. O primeiro é o caminho da justiça. O caminho de um herói. Ele lutaria pelas pessoas de todo mundo para salvar elas. E o segundo, era o caminho da ganância. O caminho do egoísmo. Onde ele lutaria apenas por uma pessoa. Que seria a Vermeio. O Alto tem esses dois caminhos em sua frente. E é claro que nós já sabemos qual deles ele vai tomar, certo amigos? Então com isso, aquela mulher pergunta novamente. O que o Alto acha da Vermeio? E com isso, ele acorda. Porém, nós temos um problema, meus amigos. O Alto acordou. Mas a Vermeio não. Ela está aprisionada em um selo dentro de si mesma. Onde ela vai ficar dormindo para sempre. Até que, bom, ou alguém quebre o selo. Ou ela consiga de alguma forma acordar de seus sonhos, de seus traumas. E é aqui que o Alto começa a se sentir muito impotente. Afinal, ele não vê forte o suficiente para proteger a Vermeio novamente. E logo, quando o Alto começou a entrar em pânico, sem poder fazer nada pela Vermeio. O Grimório, onde a Vermeio tinha sido selada, começa a brilhar novamente. E dele, aquela mulher aparece. Ela é a maga do início. A maga do começo. A primeira pessoa a colocar seus pés no abismo da magia. E também, aquela que selou a Vermeio. E ela fala uma coisa muito interessante aqui. Ela fala que não selou a Vermeio porque odiava ela. E sim, porque a Vermeio que desejou ser selada. E que ela apenas deu uma mãozinha nesse assunto. E com isso, o Alto se lembra daquela vez. Onde a Vermeio disse no passado. Que tinha feito muitas coisas ruins no passado. Então, a maga do início faz uma pergunta para o Alto. Se ele era capaz de aceitar a Vermeio como ela é. Aquela que as pessoas chamavam de calamidade de destruição ambulante no passado. O Alto seria capaz de lidar com ela? E claro que ele responde que sim. Com toda a confecção do mundo que ele quer estar ao lado dela. E com isso, a maga do início e o Alto entram dentro dos sonhos da Vermeio. Logo, ele foi mandado para 550 anos no passado. Para a época em que Ortigia nem um continente era ainda. Esse era o mundo do qual a Vermeio não conseguia se esquecer. E lá, nós vemos uma Vermeio criança. Correndo com uma coroa de flores animadamente. Para mostrar a uma freira. Elas se divertiam juntas. E pareciam ser extremamente próximas. A Vermeio em sua infância, meus amigos. Morava em uma igreja junto de outras crianças. Em outras palavras, ela era uma órfã. Eles eram a família dela. E conforme nós lemos, nós conseguimos perceber o quão próximos todos eram uns dos outros. E inclusive, a Vermeio criança era a coisa mais fofa de todo mundo. E não tem como negar isso. Porém, não pensem que ela era uma humana comum. Porque nessa época, ela já era um demônio. Desde criança, desde aqueles tempos. Ela sempre foi um demônio. Mas a irmã nunca a enxotou. E explicava para ela que ela era um demônio. Mas estava tudo bem. Mesmo que os demônios sejam maus e inimigos dos deuses. A Vermeio é parte da família deles. Então, está tudo bem. Porém, para o mundo afora, para as outras pessoas, não estava nada bem. As pessoas descobriram que ela era um demônio e começaram a fazer de tudo. Como bater nela, xingar nela, apedrejar ela e tudo mais que você pode imaginar com a nossa pequena Vermeio. Depois disso, todos começaram a tumultuar a igreja. Todos queriam a cabeça do demônio. Qualquer coisa que aconteceria, eles culpariam a Vermeio. Até mesmo pelas doenças que os afligiam naquela época. Até que chegou o dia em que uma das irmãs mais velhas da Vermeio, Liel, pediu que ela fugisse de lá. Que ela os abandonasse. Se desculpando por não ser forte o suficiente para proteger o nosso pequeno demônio. E com isso, a Vermeio faz a sua determinação e foge do orfanato para proteger a sua família. Porém, mais tarde, o que ela encontrou foi simplesmente a coisa mais horrível que uma criança poderia encontrar. Ela encontrou os corpos de toda a sua família. Todos eles tiveram mortes horríveis em praças públicas nas mãos dos cidadãos. E com isso, a nossa pequena Vermeio perdeu o controle. Ela se tornou um demônio e matou a todos. Destruindo uma cidade inteira em um rampage de fúria. Agora, ganhando o seu apelido de Calamidade Ambulante. E é claro que esse é apenas o início da história da Solitária Vermeio. Dali até 200 anos no futuro, onde ela seria selada no Grimório, ela foi dita pelos humanos por ser o grande desastre ambulante. Mesmo dentre os demônios, ela foi o maior e mais incontrolável dentre eles. Com um poder extremamente abominável. E a partir dali, a Vermeio viveu com esse trauma. Essas lembranças de ter feito algo horrível. E com essa memória, ela jamais esqueceria pelo resto de sua vida. E com isso, o Alto jura para a Vermeio. Mesmo que ela seja um demônio. Mesmo que ela seja o grande desastre ambulante. Mesmo que estar ao lado dela seja errado. Ele vai abandonar o caminho da justiça e tomar o mundo inteiro como o seu inimigo. Mas sim, ele sempre vai estar ao lado da Vermeio. E nunca mais ela vai estar sozinha nesse mundo. E assim, a Vermeio acorda de seu selo, mais uma vez, nas mãos do Alto. É meus amigos, me digam se isso não é emocionante. Olha, é emocionante demais cara, não tem como. E só digo uma coisa, a Vermeio nunca fez nada de errado. E quem discorda, dá o fora daqui. E essa meus amigos, é a história da nossa queridíssima Vermeio. A nossa diabinha endiabrada. E eu espero que vocês tenham gostado. Não do passado dela, do vídeo. Porque o passado dela é muito triste. Se você gostou de virar sofrendo, aí eu não gosto de você não, hein. Já era. Mas é aquilo. Se você gostou do vídeo e gostou das informações. Deixa o seu likezão bolado aí meus amigos. Porque o seu like e a sua inscrição me ajudam muito aqui no canal. Papo reto mesmo. O seu like e a sua inscrição são um grande apoio aqui pra mim no canal. E aproveita que você tá aqui também e comente aqui nos comentários o que você tá pensando sobre isso. Qual é a sua opinião sobre a história da Vermeio e o que as pessoas fizeram com ela. Comenta aí, porque é sério. Eu quero saber. E com isso eu acho que já posso me despedir de vocês, certo? Então, aquele abraço. Um beijo e falou. E com isso eu acho que 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 eu acho Obrigado.